Muito, muito, muito bom dia, torcedor atleticano, como é que vocês estão? Que dia hoje, cara? Eu tô até meio perdido. Depois que acabou a temporada, estamos dia 21 do 12, uma terça-feira. O Natal tá chegando, velho. O Natal no próximo sábado nem parece, cara. A temporada do Atlético terminou tão em cima do Natal que nem dá pra sentir o clima natalino. E quem sabe até lá o Atlético não nos apresenta um reforço pra dar esse gostinho de presente, né? Algumas situações ainda caminham de maneira mais devagar, outras situações já estão mais aceleradas. Outras situações a gente não faz ideia porque o Atlético é um time difícil pra cacete apurar. E a gente fica até, porra, meia-noite e cinquenta apurando e falando com o Turco e falando com isso, falando com aquilo, pra ver se a gente acha algum nome. Mas eu queria, na real, não queria deixar de fazer um vídeo falando sobre o assunto que repercutiu bastante nas redes sociais, né? A gente tá tentando sempre trazer temas das redes sociais, a gente tá tentando sempre fazer com que as discussões que o torcedor atleticano tem no dia a dia sejam também as pautas que ele vê aqui pra ele entender alguns caminhos, pra gente debater outros caminhos. E a Nádia, acho que foi a Nádia, confirmou uma informação que a gente vinha dado já da permanência do Valentim e também da permanência do Autore, que recebeu propostas de outros clubes, tanto de fora quanto de dentro do Brasil. Eu não sabia dessa informação, essa eu confesso que eu não sabia. E eu vi muita gente falando, reclamando da permanência do Valentim. Acho que isso era até um pouco óbvio, né? Nunca foi um treinador com muita moral, sempre foi um treinador extremamente questionado, mas eu vi gente reclamando da permanência do Autore. E eu fiquei pensando, velho, cara, do que que falta pra gente considerar o Autore ídolo, sabe? Porque o Autore é um cara que inaugura essa sequência de temporadas muito boas do Atlético, porque é um Atlético em 2016, sabe? E é um Atlético muito inferior em 2015. Tem um salto ali, tem um degrau que a gente pulou ali, que pouca gente valoriza, mas é muito importante. Se você for pegar o time de 2015 e o time de 2016, são times completamente diferentes, sabe? Em 2017, 2018, enfim, as coisas vão melhorando gradativamente. Então, o Autore tem uma importância muito grande ali, quando classificou o time pela Libertadores, quando foi campeão paranaense. Então, já é um momento muito legal da gente relembrar do Paulo. E é nesse retorno, nessa segunda passagem, onde tirou o time da zona de rebaixamento, onde foi campeão sul-americano, chegou numa final de Copa do Brasil. Então, não tenho dúvida que está entre os grandes, assim, da nossa história, nesse processo de backstage, nesse processo de não estar ali como jogador, como treinador, mas, junto com o Petralha, junto com outros grandes nomes, dão suporte para que o Atlético continue crescendo, sabe? E, cara, falando do momento, assim, pô, a gente permanece ou não permanece com o Autore? Eu acho que é uma grande vitória do planejamento do Atlético. Permanecer com o Autore é um dos grandes fatores que fazem eu confiar na permanência do Valentim. Porque muita gente me dá porrada, ah, você vai confiar no Valentim? Cara, eu falo assim, o Valentim é meu técnico dos sonhos? Não. O Atlético mostra que vai investir no meu técnico dos sonhos? Também não. O Valentim, bem assessorado, pode dar uma resposta? Pode. Essa assessoria bem legal, bem... Eu estou buscando o termo, mas uma boa assessoria vem do Paulo Autore? Bem, sabe? Não sei qual outro profissional no futebol brasileiro tem esse cargo de manager e poderia ter esse cargo de manager. Talvez o Abel Draga, que é muito amigo do Autore, talvez o Luxemburgo, mas são técnicos que eu vejo muito mais desatualizados que o Paulo. O Paulo, além de ser um grande profissional internamente ali, na hora de conter uma crise, na hora de atuar para acalmar os ânimos dos bastidores, que às vezes esses ânimos realmente fervem. A gente está falando de clube de futebol, a gente não está falando de algo fácil de resolver. A gente está falando de algo que é realmente muito, 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 muito complicado. Você lida com ego, você lida com vontades, você lida com interesses, sabe? Então o Autore está ali dando esse suporte, mas é um cara que tem uma noção de bola absurda. A gente pode lembrar em 2020 quantos jogos que a gente não imaginava e o Paulo foi responsável por um verdadeiro noatático, um verdadeiro noatático em treinadores conceituados. A gente está falando de um treinador que foi lá no Nabi Abichidiga, ou do Bragantino, do Barbieri, acho que já era o Barbieri na época, fez uma eliminatória duríssima contra o River Plate do Gadiar. Lembrando, a gente tinha 16 desfalques por Covid, se eu não me engano, na época. E foi tudo improvisado, o Walter atuando como meia, o Cetadinho de ala esquerda, o João Vitor Budweiser, sabe? Ele foi entendendo que o grande mérito de um treinador, ou de um manager, ou de, enfim, dependente do cargo, é entender o problema e buscar a solução, sabe? Porque no futebol brasileiro, treinador não treina. O calendário do futebol brasileiro com o Autore dá tanta porrada, não dá a oportunidade de treinador fazer a principal função dele, que é simplesmente treinar, tá ligado? Então, você precisa resolver o problema. Você precisa resolver como você vai lidar com a lesão do craque do seu time, porque ele jogou 25 partidas seguidas. Você vai precisar resolver como vai lidar com a briga interna entre torcida e o outro jogador ali que discutiram nas redes sociais. como você vai conseguir resolver, porra, afastamento por suspensão, por lesão e tudo mais, sabe? E eu vejo o Autore numa capacidade muito grande disso. Então, é o que eu tento trazer para vocês, assim, esse lado B, porque o lado A, ele é muito bonito. É a famosa teoria, né? A teoria, porra, um técnico com repertório, um técnico com isso, um técnico com aquilo. Sabe? Aqueles treinadores argentinos bem barbudos. Pô, vamos trazer o BKTS. Vamos trazer o BKTS. Ia ser legal trazer o BKTS, né? Pô, seria ótimo. Mas, na primeira confusão lá do Thiago Heleno com alguém dentro do clube, o que o BKTS ia fazer? O elenco ia confiar no BKTS? Eu acho que grande parte da confiança que o elenco tem no Valentim passa pelo respaldo interno que o Autore dá. Sabe? Que o Autore dá. E eu queria também pegar uma parte final desse vídeo para falar de planejamento, velho. Eu queria deixar muito claro o seguinte para vocês. Não é porque vocês não concordam com o planejamento do CAP e vocês têm todo o direito de não concordar com o planejamento do CAP porque, em alguns pontos, ele é realmente falho, que o planejamento não existe. Planejamento é como você olha para a temporada, onde você acredita que esse time consegue chegar e o que você faz para esse time chegar nesse ponto que você, porra, bota ali como possível. Sabe? Porque, no final das contas, é... Ah, eu consigo chegar numa semifinal de Libertadores. Vou gastar dinheiro suficiente para chegar numa semifinal de Libertadores. Ou vou entender que, internamente, existem processos e o Autore talvez seja o personagem que mais faça parte desses processos que potencializem suficientemente os jogadores ao ponto de tirar mais do que se imagina de atletas que a gente tem uma expectativa X e eles podem render 2, 3 X. Sabe? Então, eu acho que o Atlético caminha para ser um clube sustentável. Eu acho que a mudança de patamar do Atlético não parte de contratar mais jogadores e pagar mais caro por esses jogadores. Acho que a mudança de patamar do Atlético se torna por ter um problema dentro do CT do Caju, eu consigo resolver esse problema com o jogador que vem da base, com processos internos e com outros fatores, assim, que eu acho que, no final das contas, acabam transformando o clube de futebol numa instituição organizada, sabe? É muito difícil no futebol brasileiro a gente falar de um clube de futebol e citar organização. Mas eu acho que o Atlético caminha para uma zona de organização ali, pelo menos na zona de futebol, né? Eu acho que, repito, existem outros processos que a gente pode dar porrada, que a gente pode criticar, não tem problema nenhum. E eu não entendo também essa desconfiança no planejamento do Atlético, sendo que a gente vem de uma temporada que o planejamento deu certo. Talvez o Paranaense não ter fechado. Foi um dos grandes momentos ali de falta de caminhar junto com o que se planejou, sabe? Ninguém esperava que a gente tomasse aquela porrada do Cascavel, mas a gente decidiu focar nas Copas, a gente focou nas Copas, a gente voltou para o Libertadores, a gente tem mais um título internacional. Gente, a gente conquistou um título internacional. Inclusive, fez um mês ontem desse título internacional, que a gente deveria valorizar muito mais, mas muito mais mesmo, sabe? Então, deu tudo certo, velho. A campanha do Brasileiro não foi isso tudo? Não foi isso tudo mesmo, mas é o que eu te pergunto. Precisava ser isso tudo? O Atlético tinha na mente usar a campanha do Brasileiro como isso tudo? Eu acho que não. Eu acho que o Atlético entendeu que onde ele chegou já era suficiente. E realmente era uma campanha de título e outra de vice-campeonato num ano que ainda é considerado um ano de reconstrução do caralho. E o autor tem muito mérito nisso. Muito mérito nisso, porque muita bomba ia explodir ao longo da temporada e ele segurou. Quem sabe, o bastidor sabe do que eu estou falando. Então, no final das contas, esse vídeo é para a gente resumir o seguinte. Que bom que o Papai Autori ficou e, principalmente, em Autori, we trust. Confiamos no Beio, confiamos no homem e que bom que vai ficar mais uma temporada, certamente, mais uma temporada de um Atlético eficiente, mais uma temporada de um Atlético eficaz, mais uma temporada de um Atlético competitivo e, principalmente, mais uma temporada de um Atlético humano. Obrigado, Paulo, pela permanência. Tenho certeza que vai engrandecer ainda mais sua história no Clube Atlético Paranaense. Um treinador que foi campeão brasileiro pelo Botafogo, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, pelo São Paulo. Vem construindo uma história muito linda. Ter o Atlético Paranaense no currículo de Paulo Autori é algo muito valioso. A gente precisa levar isso em consideração mesmo. Valeu? Então é noite. Se valeu, valeu. Então é noite. Forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.